Não, 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 não. Que isso, mano, ele quer andar em cima de você. É, o moleque tá foda, velho. Para aí, boca, pelo amor de Deus, fiado. Olha aí, ó. Está com o Ed doido. Meio, Edu, escutei daqui o peido. Escutei daqui o peido. Para, boca, para aí, boca, pô. É vocês dois, mano. Você dá pra deixar, filho. Não, boca, nós é... Mas é pra falar, mas já tá chato, já, velho. Eu, quando eu tô com o... Não, eu fico irritado, eu tenho o meu momento irritado. Toma essa porta, eu não quero nem ter vínculo, tá? Toma isso aqui, seu boné, não quero nem te trollar. Deixa eu. Você pegou meu boné, amigo? Lógico, chatão, viado. E de parceiro? Eu tô de mau humor, viado. Tô de mau humor. Tô de mau humor. Tivou de pumba, tivou de pumba. Ah, não vai fumar por quê, aliado? Tá nervoso? Viado, moleque meio estressa. Eu sei que ele é bem grandão. É o meu amigãozão, meu amigãozão. Eu adoro correr por lá. Sinto o vento me balançar. Tenho medo, mas vou tentar. Com meu amigãozão, meu amigãozão. Sobe lá. Ele vai dormir com você, ele vai dormir com... Vai dormir lá. Não vai, não, não, é sério. O amigo ele não dorme, não. Não, não, é com você. Eu vou pro seu quarto. Não, não é isso aí, meu amor. O teu quarto, o teu quarto. Você vai dormir onde, em bocadas? Por favor. Não faz o meu mal, faz. Não, bota o cabrito, então. Bota o cabrito. Mal, faz. Vai dormir com mamãe. Mal, faz. Eu tô com você, amigãozão. Alguém mostra as mulheres que ele conversa isso, como é ele. Não, não, não. Você é muito novo. Amigão, vou pro lado. Eu tô com sono. Não suba. Eu durmo na rua, viado. Eu durmo na rua, viado. Não vou. Vai me passar uma raiva dessa aqui, viado? Eu tô estressado já. O corpo tá com medo. Amigão, eu tô com sono. Não vou. Mamão, eu quero ir pro banheiro. Ó, ó, ó. Escute, 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 escute. Cagou, velho. Cagou. Cagou, velho. Você foi molhado, mamão. Você foi molhado, mamão. Tá molhado. Não, não. Tá molhado. Se comporta. A mãe diz... Hoje, dorme. Naninha, naninha. Eu tô com você, amigão. Vai dormir com você. Tchau. Tô indo. Vamos, amigão. Vai dormir com tudo, mamão. Vamos subir pro quarto. Sai fora, boco. Oxe, sai fora aí. Não começa. Não, não, não. Não começa não. Você é estranhinho. Vai, vai, vai. Sai, sai. Sai, boco. Olha aí, minha barrigona de fora. Sai, boco. Sai, boco. Brincadeira, rapaziada. Brincadeira. Vambora, vambora, velho. Vambora que amanhã chega acordar cedo, pah. Vambora. 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 Obrigado.